Muito bem, o Rambo, o Dom, o próprio Almi já teceram elogios à atuação parlamentar desta jovem liderança que não tinha experiência política, nunca exerceu mandato eletivo e chegou no Senado, se familiarizou com o estatuto da Casa e hoje mais parece um senador em terceiro ou quarto mandato com desenvoltura verbal, com firmeza nos seus posicionamentos e isso tudo, apesar de estar sendo acossado por adversários derrotados que querem levar o mandato no tapetão e aí tem que enfrentar esse fantasma de uma cassação de mandato já superada por unanimidade aqui no nosso TRE mas sabe-se lá como vai se pronunciar em Brasília o TSE que sabemos ser tendencioso, capcioso, ativista e com posicionamento político o TSE que teve um comportamento viciado e direcionado na condução do processo eleitoral então o que eu gostaria de saber do senador Seif é até que ponto essa ameaça de alguma maneira lhe compromete de alguma forma uma maior exuberância na atuação parlamentar e se o amigo considera que o pescoço está na guilhotina prestes a ser imolado pela turma do grande Alexandre que na verdade é pequeno e diminuto querido Prisco, obrigado pelas suas palavras que nos honram bastante lembrando ao senhor que nós estamos aqui desde fevereiro somente então em pouco tempo nós temos trabalhado muito especialmente construindo pontes o que eu quero fazer em Santa Catarina eu tenho feito pontes aqui inclusive com governistas que muitas vezes eu preciso de votos para aprovar matérias importantes para o Brasil e para Santa Catarina e essas pontes quando você constrói pontes ainda que você tenha seus posicionamentos, seus valores você conhece pessoas de outros poderes então o nosso adversário que perdeu por quase um milhão de votos nas urnas e que teve um julgamento técnico impecável tanto do Ministério Público Eleitoral quanto do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina julgamento técnico correto que respeitou acima de tudo o resultado da urna essas fontes são construídas e nós temos todas as condições também políticas de fazermos a nossa defesa judicialmente e também ter interlocutores que já fazem parte do governo há muito tempo e que por vezes até governistas mas admiradores da nossa postura e respeitam os posicionamentos e respeitam a educação e respeitam o relacionamento então eu estou falo com o senhor diante de Deus diante de Deus eu estou muito tranquilo primeiro justamente porque eu creio quem me colocou aqui foi Deus além dos catarinenses segundo essa unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina diz muito quando o Ministério Público Eleitoral pede litigância de má fé para os autores não sei se o senhor leu acho que eu mandei aí para a imprensa de Santa Catarina vejam não sei se o público geral sabe disso o Ministério Público Eleitoral que revirou a minha vida de cabeça para baixo desde fevereiro não acharam absolutamente nada por não acharem nada de prova das acusações que eu sofri diz o seguinte não passam de ilações infundadas algo nesse sentido e propunham litigância de má fé para os autores da ação contra mim então isso diz muito e eu estou muito tranquilo quem me colocou aqui além dos catarinenses foi Deus Prisco e eu estou em paz e ser imolado ser imolado eu não quero ser imolado porque o catarinense um milhão e meio votaram em mim e estou com muito amor e trabalhando com muito afinco e com muito é sabe com coragem enfrentando aqui tudo que é golias que vocês possam imaginar se por um acaso que eu não acredito haja um julgamento político aqui porque se for técnico eu não tenho dúvida que vai ser o mesmo placar de Santa Catarina se houver um julgamento político para mim servirá de troféu de que eu não vendo a minha alma para o diabo de que eu não vendi nem negociei meus valores que eu não agrado e não temo aqueles que eventualmente podem me prejudicar por covardia ou por perseguição política e eu tenho certeza que não só os senhores como Santa Catarina tem reconhecido esses valores valores esses que me trouxeram aqui como o senador mais votado pelo Estado de Santa Catarina querido Prisco e só para completar essa questão nos ambientes do judiciário de Santa Catarina se fala com informações vindas de Brasília se fala que o empenho de Alexandre Moraes em escolher os novos ministros do TSE porque daqui a pouco ele já vai estar saindo de lá teria justamente a intenção de alcançar algumas figuras muito ligadas a Jair Bolsonaro e uma delas seria Jorge Seif e no contexto da operação Lava Jato o outro parlamentar seria Sérgio Moro e o Dallagnol que já foi teve um julgamento de 66 segundos não podemos esquecer vergonha vergonha para a história brasileira mas Prisco como eu te falo eu acho que para cada dia basta seu próprio mal nós vencemos uma etapa importante em Santa Catarina o MPF o Ministério Público e o TRE deram os seus vereditos e eu estou absoluta paz amigo absoluta paz e eu tenho certeza que eu vou continuar no mandato outorgado pelos eleitores catarinenses e que ninguém vai nos tirar daqui se Deus quiser eu vou continuar eu vou continuar eu vou continuar